Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a Pro Priscila veio aqui para explicar mais uma aula de matemática nossa. E agora nós iremos começar um novo capítulo. O capítulo em que nós vamos estudar um pouquinho sobre os espaços e medidas. Na página 36 e 37. Nessas duas páginas nós podemos observar duas pessoas, certo? Um menino e uma menina. E eles estão passeando no seu bairro. Um menino está com um mapa na mão. Vocês estão vendo? Ele está vendo um caminho. E a menina está falando e dando as dicas para ele. Olha o que ela fala. Nós estamos aqui em frente ao museu. Para chegar ao Jardim Botânico, você precisa subir dois quarteirões nesta rua. Depois, vire à direita e ande mais um quarteirão até avistar os portões verdes. Então, eles estão querendo chegar até o Jardim Botânico. Olha o que está falando aqui no exercício 1. Qual é a construção que está ao fundo das pessoas dessa imagem? É o museu. A menina falou que estava em um museu, não é verdade? Então, eles estão aqui, neste pontinho azul, no museu. As instruções da pedestre levam a que local? A menina falou que eles querem chegar até o Jardim Botânico. Há o pontinho vermelho aqui, estão vendo? No Jardim Botânico. Vamos traçar no mapa do ciclista o caminho comentado pela pedestre. Ela falou que era só subir dois quarteirões. Então, vocês irão traçar aqui. Um, dois quarteirões. O que é quarteirões, Prô? É uma quadra. Nós não falamos que de um lugar ao outro, às vezes de uma rua até eu chegar na outra rua, eu ando uma quadra. Então, aqui é como se fosse uma quadra. Quarteirão é a mesma coisa de uma quadra. Então, ele vai andar uma, duas quadras, dois quarteirões. Vocês vão traçar aí. Ele vai virar à direita e andar mais um quarteirão. Então, ele vai virar aqui à direita e andar um quarteirão. E vai chegar nos portões do Jardim Botânico. Ele poderia ir para o Jardim Botânico em outro caminho? Sim. Ele poderia vir aqui por baixo, reto, e depois subir à rua. Ou ele poderia ir fazendo um zigue-zague, virando, subindo e virando. Só que esse é um caminho mais curto para ele chegar lá, certo? Mais rápido. É o caminho que a pedestre também explicou para ele. Mas nós podemos seguir outros caminhos para chegar a um determinado local. Então, nós iremos aprender um pouquinho sobre isso. Sobre a nossa localização. Sobre como nós podemos nos localizar no espaço. E também como podemos localizar objetos em um determinado local. Para começar a nossa aula, a Pro vai mostrar como nós podemos nos localizar ali em volta da escola. A Pro usou um aplicativo da internet para conseguir ver à frente da escola. Vocês estão vendo? Então, aqui eu estou bem na esquina da fazendinha. Está vendo? A Pro, como usou o aplicativo da internet, mostra direto a imagem da internet. Então, pode ser que fique um pouquinho tremidinha. Aqui nesta rua lateral, dá para vocês verem que é o portão onde vocês entram e saem na escola. Aqui nesta árvore, está vendo aqui, na primeira, segunda, terceira árvore, lá no portão laranja, é onde vocês saem da escola no horário da saída. Se vocês pegarem ali aquele portão e virem caminhando pela essa rua, virem caminhando até aqui na esquina, vai chegar na frente da escola. Na Albert Sabins, estão vendo? Bem na entrada da escola. Aqui na entrada da escola, quando você chega à esquina, dá para falar. É só virar à esquerda. Vocês vão virar à esquerda para caminhar nesta rua. Nós vamos caminhar até a outra quadra. Então, nós estávamos numa rua e vamos caminhar até a outra rua, lá do outro lado. Vamos caminhar uma quadra. Então, caminhando sempre pela calçada, vamos chegar até a outra quadra. Olha só onde nós vamos chegar na outra quadra. O que nós podemos observar? Caminhamos um quarteirão. Uma quadra. Vai chegar aqui na esquina e dá para vocês verem o que tem. Aqui tem uma loja de conserto de celulares. Aqui do lado tem a lanchonete onde vende bolos. Certo? E aqui, se nós atravessarmos a rua, você vai ver que tem um posto de gasolina. Então, com a localização, com formas de se localizar, nós também podemos ver as coisas que tem ao nosso redor. E como chegar em determinados locais. Aqui nós vimos como nós podemos chegar lá da saída da escola, por onde vocês saem, até o posto de gasolina, que está do outro lado da rua. Nós vamos ver também que nós podemos encontrar objetos identificando a sua localização. Olha só essa cena na página 38. A Bianca está em uma papelaria, escolhendo uma caixa de presente para embrulhar um objeto que oferecerá a sua mãe. Olha o que ela fala para a vendedora. Boa tarde, gostaria de ver de perto a embalagem que está na segunda prateleira, de cima para baixo, por favor. É a segunda embalagem da direita para a esquerda. Então, olha o que ela fala. Ela quer ver o que está na primeira, segunda prateleira, de cima para baixo. Então, começa a contar em cima. Primeira, segunda prateleira. E a primeira, segunda embalagem da direita para a esquerda. Então, essa é a direita dela. Então, ela vai uma, duas, segunda embalagem. Então, vocês irão circular essa embalagem. Olha lá a segunda embalagem da direita para a esquerda. Todo mundo circula essa embalagem aí na apostila de vocês. Virando a página, lá na página 39, nós vamos ver que nós também conseguimos nos localizar em diferentes situações no nosso dia a dia. Nós precisamos da localização para conseguirmos nos orientarmos nos espaços. Olha o que esse motorista está falando. Ele está com GPS. E o GPS está falando assim, ó. Em 80 metros, vire à direita. Então, esses são palavras que são usadas para nos localizarmos. Vire à direita, vire à esquerda. Há duas quadras, há 80 metros. O menininho aqui embaixo também falou, ó. Sou novo na escola. Como faço para ir ao banheiro? Para o outro menino explicar como ele vai chegar ao banheiro, ele também precisa passar uma localização. Você vai virar à direita, você vai caminhar em frente, você vai subir as escadas, você vai descer as escadas. Todas essas são formas de passar uma localização, um caminho, de explicar um caminho para chegar até determinado ponto. Aqui no exercício 1, fala assim, ó. Sobre a cena anterior, que palavras o menino pode usar para explicar o caminho do banheiro ao aluno novo? Escreva alguma dessas palavras e represente com os desenhos de flechas na figura seguinte. Então, quando nós vamos falar um caminho, nós podemos falar, vire à direita, vire à esquerda. Então, vocês vão representar aqui com setinha, ó. Essa setinha está mostrando aqui do menino a direita ou a esquerda dele. Olha que interessante que a própria Priscila trouxe essa bonequinha aqui do lado. Ela está com os braços abertos, mostrando a direita e a esquerda. Só que tem uma diferença quando ela está de frente e de costa para nós. Quando ela está de frente para nós, o lado direito dela é o lado contrário da nossa direita. É como se nós fôssemos apertar a mão dela do lado oposto. O nosso lado direito, então, é o lado contrário do dela. E quando ela fica de costas, o lado direito dela é o mesmo lado direito nosso. Nós ficamos com a mesma posição, certo? Então, do menininho aqui embaixo, nós também vamos observar isso. Ele está de frente para nós. Então, essa aqui vai ser o lado esquerdo dele. Ele também pode seguir para o lado direito. Pode ser para seguir em frente. Pode ser para voltar ou para descer. Então, são vários comandos. A própria Priscila escreveu alguns aqui. E vocês podem escrever alguns aí na postila de vocês. Não precisam escrever todos. Mas a Priscila colocou aqui, ó. Vire à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Suba. Desça. Esses são alguns comandos que nós podemos dar para explicar um caminho. Para mostrar como chegar a um determinado local. Então, vocês irão escrever aí alguns na postila de vocês como exemplo, certo? Passam a seta e escrevam os comandos. Agora, nós iremos fazer lá na página 41. Na página 41, está falando assim, ó. Nesta sala de aula estão Luísa, Caio, Igor e o professor. Os demais alunos acabaram de sair para o recreio. Exercício 3. Observe com atenção a vista superior e faça o que se mete. Então, aqui nós estamos tendo uma vista superior. Estão vendo? É como se alguém estivesse lá no teto tirando a foto. Ou um drone. Quem aí sabe o que é um drone? Como se um drone estivesse lá em cima no teto tirando uma foto. É uma foto olhada de cima para baixo. Então, dessa vista, nós conseguimos ver as três crianças sentadas, certo? E o professor lá na frente do quadro. Letra A. O Caio está à esquerda da Luísa, que está à esquerda do Igor. Contorne a carteira do Caio. Então, como nós vamos descobrir quem é o Caio? Primeiro, nós precisamos saber qual é o lado esquerdo e qual é o lado direito. Olha o bonequinho que eu trouxe aqui para vocês. Ele também quer saber qual é a esquerda e qual é o direito. O bonequinho que está aqui, com o ponto de interrogação, ele está na mesma posição que nós estamos. E a mesma posição que as crianças que estão sentadas estão. Todas olhando lá para o lado do quadro. Estão vendo? Então, qual é a direita desse bonequinho? A direita é o lado que a mão dele está abaixada. Direita. Então, este é o lado direito. A esquerda é o lado que a mão dele está na cabeça. Esquerda. Então, este é o lado esquerdo. Então, vamos ver as crianças que estão do lado esquerdo. São sempre as que estão para o lado da mão que o menininho está na cabeça. O lado esquerdo. Então, este de vermelho está à esquerda do dia azul. O dia azul está à esquerda do de laranja. Então, vamos ver o que fala. Caio está à esquerda da Luísa, que está à esquerda do Igor. Então, se a Luísa está à esquerda do Igor, para o Caio ficar à esquerda da Luísa, então, só pode ser que esta aqui no meio é a Luísa. Ela está à esquerda, está à esquerda do Igor. E à esquerda da Luísa, este lado, está o Caio. Então, vocês irão circular aqui o Caio, que está à esquerda da Luísa. Circulem, o Caio. Letra B. O Igor, este menininho aqui, o Igor, de laranjado, está na segunda carteira da segunda fileira a partir da porta. Então, ele está, ó, primeira, segunda carteira. Certo? Aqui está a porta, primeira fileira, segunda fileira. Então, ele está na primeira, segunda carteira. Carteira é o mesmo que mesa, tá, pessoal? Carteira é esse branco que eles estão. É como se fosse a mesa dele, que pode ter o nome de carteira também. Então, ele está na segunda carteira, na segunda fileira a partir da porta. Como vocês indicariam as carteiras da Luísa e do Caio? Nós podemos falar que a carteira da Luísa é a primeira, segunda, terceira carteira na segunda fileira. Então, vocês irão escrever lá, terceira carteira da segunda fileira. E o Caio, ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarta carteira da primeira, segunda fileira. Então, vão escrever lá, quarta carteira da segunda fileira. Para finalizar, vocês vão imaginar que tem um drone lá no teto da nossa sala, tirando uma foto lá de cima, igual aquela imagem da folha anterior, estão vendo? Como se estivessem tirando uma foto de cima. Vocês irão desenhar a nossa sala tirando uma foto lá de cima. E desenhar e escrever o seu nome na sua mesa. Para ficar mais fácil, não precisa pôr todos os lugares da nossa sala, pôr as carteiras de todo mundo. Vocês podem desenhar a sua mesa e a mesa apenas das crianças que sentam ao seu redor. Na sua frente, atrás de você, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Então, tentem se lembrar as últimas posições que nós estávamos na sala de aula sentados. Quem sentava ao seu lado? Se você não tiver certeza, pode pôr aqueles que você mais gostava de sentar ao seu redor. Pode desenhar o quadro na frente, como se ele estivesse na parede. Pode desenhar o nosso armário na lateral. Pode desenhar o espacinho da porta, igual aqui na página anterior, estão vendo? Apenas um risquinho da porta aberta, onde mostra o que é a porta. Então, vocês vão desenhar a nossa sala de aula vista de cima, como se fosse uma foto de um drone. E vão colocar o seu nome na sua mesa, onde é o seu lugar de se sentar. Combinado? A nossa atividade de hoje termina por aqui. Até a próxima. Saudades de vocês. Saudades de vocês.